Tu és a minha luz A minha salvação E a Ti me renderei Se ao Teu lado estou Segura em Tuas mãos Eu nada temerei Tu és santo, Senhor Tu és digno de louvor Só em Ti confiarei Eu nada temerei Em frente eu irei Pois eu sei que vivo estás E um dia voltarás Do céu pra nos buscar Pra sempre reinarás Aleluia Tu és a minha luz A minha salvação E a Ti me renderei Se ao Teu lado estou Segura em Tuas mãos Eu nada temerei Tu és santo, ó Senhor Tu és santo, ó Senhor Tu és santo, ó Senhor Só em Ti confiarei Eu nada temerei Em frente eu irei Pois eu sei que vivo estás E um dia voltarás No céu pra nos buscar No céu pra nos buscar Pra sempre reinarás Aleluia Só em Ti confiarei Eu nada temerei Em frente eu irei Pois eu sei que vivo estás Pois eu sei que vivo estás E um dia voltarás E um dia voltarás No céu pra nos buscar Pra sempre reinarás Aleluia Vem, Jesus Vem, Jesus Vem, Jesus Maranata Ora, vem, Senhor Jesus Vem, Jesus Vem, Jesus Maranata Ora, vem, Senhor Jesus Vem, Jesus Vem, Jesus Vem, Jesus Maranata Ora, vem, Senhor Vem Jesus, vem Jesus Maranata, ora vem Senhor Jesus Vem Jesus, vem Jesus Maranata, ora vem Senhor Jesus Vem Jesus, vem Jesus Maranata, ora vem Senhor Jesus Vem Jesus, vem Jesus Maranata, ora vem Senhor Jesus Vem Jesus, vem Jesus Maranata, ora vem Senhor 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 Jesus Obrigado.